Se você quer dar um up na qualidade do áudio dos seus vídeos, hoje eu trago uma solução para você que procura um lapela de qualidade e custo-benefício, o KM-D1 da MAMEN. Se você está começando a produzir agora seus vídeos e notou que o áudio da sua câmera não está dando conta, então está na hora de investir no microfone para produzir o seu material com maior qualidade. O KM-D1 tem um cabo de 8 metros, o que te dá bastante espaço para trabalhar com ele, e você também tem um microfone que segue a linha de microfones universais da MAMEN. Então você pode estar utilizando no seu smartphone, na sua câmera, na sua filmadora, no seu tablet, no seu gravador. Independente de qual seja o aparelho, você pode estar utilizando esse microfone aqui, o que realmente facilita para quem começa a trabalhar com câmera, mas aí depois muda para o celular e quer manter a mesma qualidade de áudio. Para vocês terem uma fonte de comparação, esse áudio que vocês estão escutando agora é do microfone interno da Canon EOS R, que é a câmera que eu estou utilizando para me gravar. Toda a câmera, ela vai pegar muito mais ambiente com o microfone interno dela do que um microfone como esse aqui. E para mostrar para vocês como ele vem, aqui está a caixinha e ele vem dentro dessa sacolinha aqui. Abrindo ela, tem o microfone e os seus 8 metros de cabo, bastante espaço para trabalhar. E aqui o adaptador e a bateria que você utiliza para ligar o seu microfone. Bom, como vocês puderam escutar, a qualidade desse microfone aqui comparado ao microfone embutido na câmera é muito superior. E se você está querendo dar o seu primeiro grande passo, comprando o seu primeiro microfone, o KM-D1 é uma ótima opção. O áudio precisa ser tratado como prioridade. Tem vários vídeos que a gente vê pela internet que tem uma imagem maravilhosa e um áudio bem ruim. E a gente nunca quer ter mais de um e menos do outro. A gente tem que estar sempre com uma combinação perfeita de áudio e vídeo. Se você já tem um microfone mais caro, mais robusto, você pode comprar o KM-D1 como microfone reserva. Eu falo isso porque, como ele é um microfone universal, se por acaso você realmente precisar, no desespero, usar o microfone no seu celular ou usar até mesmo na sua câmera, você pode estar contando com o microfone reserva que vai ser universal. Então, realmente é uma ótima opção para você ter de reserva também. Se você gostou desse microfone para adquirir seu, é só entrar no nosso site. Se você gostou desse vídeo, também não se esqueça de curtir, comentar, de se inscrever para não perder nenhuma atualização. E também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de seguir.